Então gente, bom dia! Iniciando mais um vlog Aqui pro canal Hoje é O dia seguinte Após o sepultamento do meu tio Já acordei, a primeira coisa que eu fiz foi Conversar com o meu primo, né? Depois sabe o que eu fiz? Tomei banho Eu percebi que ontem Eu não tomei banho Eu cheguei tão cansada, tão cansada Que eu apaguei Depois eu levantei Dei comida às crianças Lavei umas louças que estavam lá já Desesperadas pedindo pra serem lavadas Só isso que eu fiz também E Deitei de novo e dormi de novo, sabe? Apaguei de novo E aí eu vi que Eu não tomei banho E... Então, mas hoje Já tomei Bem, eu tô começando o dia também Acendendo um incenso Este É de Oxosse Eu sou uma, praticamente uma colecionadora De incenso Eu gosto muito, muito, muito de incenso E este, pra mim, é o melhor de todos Ele é pra trazer energia, sabe? Pra te dar aquele vigor, sabe? Aquela energia Porque ele tem cheiro de mato Adoro Não tem aquele cheiro de incenso forte Tipo dos incensos indianos Não, este tem um cheiro de mato Muito gostoso Pra quem for daqui de Matias Este eu comprei Na casa do Perdão Que fica na frente do Mercado Raízes Eu ainda não acabei a caixinha Já comprei outra Porque eu gostei demais, demais Desse incenso Como podem imaginar Por, né, ter sido Ai, quase caiu o negócio aqui Por terem sido Nesses dias de Velório Sepultamento, né? A casa que tá uma bagunça Então, tem muita coisa pra fazer Preciso de energia É claro que toda hora A gente vai ficar pensando No que aconteceu e tal Mas a gente Precisa, né, de Colocar a ordem Nessa bagunça aqui Mas antes disso Eu quero mostrar Algumas coisas pra vocês Uma delas é Essa lata de planta Da minha Comigo Ninguém Pode Que eu mostrei plantando Num vlog aí Que eu ando decorando Essa lata Já tem alguns dias Ainda não está acabada Pretendo acabá-la hoje Não vou mostrar tudo agora Porque eu vou fazer um vídeo Vou publicar um vídeo Apenas sobre isso Assim que eu acabar Quero mostrar também pra vocês Essa porta Que vocês já devem ter visto Em algumas fotos É... Já tem alguns anos Que eu fiz essa porta E eu estou... É... Digamos que reformando Ela agora Porque Ela precisou de Algumas coisas Ainda não acabei também Mas... Depois eu vou fazer um vídeo Sobre ela Mas o que eu quero Falar Hoje Sobre isso É o seguinte Quando eu fiz essa porta Muita gente Me perguntou Olha Mas faltou você Pintar Algumas partes Essas partes Não serão pintadas Nunca serão pintadas Porque a representação Pra mim A arte pra mim É isso, né? A representação Pra mim Dessa porta É que É a nossa vida Há buracos Há coisas Vazias Que a gente vai preencher Que a gente vai dar cor Que a gente vai dar vida A gente vai acrescentar Coisas na nossa vida Mas Há buracos Que eles sempre vão estar ali Que nada Nada Vai preencher Esses buracos E aí A gente tem que aprender A nossa missão Queira a gente ou não É Aprender A viver Mesmo Com esses buracos Então É É isso que essa porta Significa pra mim E a arte Pra mim É muito isso É você colocar pra fora Aquilo que você está sentindo É Cada um Vai ter uma forma De lidar com a própria dor Eu sou muito contra A pessoa ficar assim Ah, você tem que superar isso Você tem que passar por isso Cara, cada um sabe O que está sentindo E cada um vai encontrar Uma maneira de lidar Com a própria dor Não é sobre esquecer Não é sobre preencher buracos Porque eles não vão ser preenchidos Nada vai substituir Nada vai Poder Sabe Tampar Esse buraco É aprender a viver Com o tal buraco Aprender a seguir em frente Mesmo com O tal vazio Então eu acho que Todo mundo merece O seu tempo Né Pra poder Viver a própria dor Deixa doer O quanto que tiver Que doer Eu não Eu no meu caso Eu me jogo Na arte Não é que a arte Vai me trazer alegria Vai me Vai substituir Alguma coisa Vai preencher Alguma coisa Ela vai me ajudar Apenas a amenizar A conseguir viver Com Com essas dores E cada um Vai encontrar O seu modo A sua maneira O que eu gosto Da arte também É porque Ela mostra O quanto É o reflexo Da nossa vida Do quanto A vida é imperfeita Uma pessoa Mais perfeccionista Pode dizer Olha Aqui tá pintado Errado Aqui Saiu fora Aqui Você não colocou O trem pra dentro E tal Mas a vida é assim A vida não é perfeita E aí a gente tem que aprender A viver com isso também Bem, eu só Dei um jeito Na minha sobrancelha Passei um batom Muito de leve Mas só porque Pra não ficar ressecada Agora eu vou tomar A minha amoxilina Olha Olha Que só falta Isto Pra Acabar Hoje eu não toci nada Não estou com coriza Já estou me sentindo Ótima Assim Fisicamente Né Vou tomar Meu xarope Também Nossa já tá aqui Tomando solzinho Da manhã Tomando solzinho Meu filho Do meu colachão Coisa mais linda Da minha vida Quando eles balançam Um rabozinho Porque eles estão felizes As últimas perdas Que eu tive Assim Né Que me doeram Muito Foi De cachorros meus Né Que Que faleceram E aí Quando eles faleceram É Eu não pude sentir Muito a dor Deles Porque eu tinha Que pensar Nos outros Né Que estavam vivos E que precisavam De mim E aí A vida É muito isso A gente Claro A gente nunca Vai esquecer Alguém Que foi especial Que é tão especial Ainda pra gente Mas a gente Tem que prosseguir Por aqueles Que ficam Por aqueles Que Precisam Da gente Aquelas pessoas Muito especiais Que foram embora Um dia a gente vai Se Deus permitir Um dia a gente vai Se encontrar com elas Novamente Que elas estejam lá Guardando espaço Pra gente Pra gente voltar A se encontrar Mas enquanto Não chega essa hora Sabendo que só Deus Que Que sabe Essa hora O que a gente Tem que fazer É prosseguir Carregando A nossa dor Como um saco Assim muito pesado Que a gente tem Que carregar As costas Mas prosseguir E seguir Por aqueles Que ficam E honrar Né Quem é especial Pra gente Porque a gente sabe Que quem Foi muito especial Na nossa vida Não vai querer ver A gente sofrendo Agora Ela vai entender Que a gente Tem que sofrer Agora Que a gente Vai continuar Sofrendo Porque é saudade Mas Ela vai querer O nosso melhor É muito difícil Você pensar Que você Nunca mais Aqui no plano físico Você vai ver Aquela pessoa Você vai conviver Com ela Que ela não vai Estar mais ali Você não vai mais Se encontrar com ela Que eu não vou Encontrar mais O meu tio Quando eu fazia Caminhada Encontrava sempre Com ele Indo de bicicleta Para o trabalho Ou voltando Do trabalho E quando eu for Na casa dele Não vou encontrar ele Naquele banquinho Que ele gostava De sentar Que eu não vou poder Mais desabafar com ele Conversar com ele Ouvir as histórias dele Os causos Que ele me contava De tudo aquilo Que ele já viveu Vai ser muito difícil Essa dor A alegria Que ele dava Para a gente Que eu não vou Ver mais Que eu não vou Ouvir mais Sabe Tem uma coisa Que é muito Da pessoa O jeito dela O jeito de falar A voz Aquilo que ela diz Aquilo não vai Estar mais aqui E vai ser Uma dor Que vai Que vai persistir Por muito tempo Só que O tamanho Da minha saudade Que é imensa Também É o tamanho Da minha gratidão A gratidão A Deus Por ter me dado Essa oportunidade De vir Aqui na terra No mesmo tempo Que ele De ter conhecido ele Desde quando Eu era criança E até pouco tempo Atrás Ele está aqui É o que me resta Agradecer Agradecer muito E eu tenho certeza Que meu tio Está lá em cima E que ele está Muito bem E um dia A gente vai Se encontrar novamente Eu quero aproveitar Esse vídeo Para agradecer A todas as pessoas Que tiraram um tempinho Para Para ir se despedir A fazer Nessa última Homenagem Ao meu tio Algumas pessoas Que não puderam ir A gente sabe As pessoas Trabalham Ontem era Era uma segunda Feira O sepultamento Foi às 11 horas Da manhã Tem gente Que trabalha Em outras cidades Sei que é difícil Vir Mas Quanto a isso Não se preocupem Tá É O importante É o que Foi feito Pela pessoa Em vida Quando ela Estava aqui Então É Isso é o que importa É o amor Que tá no coração O amor verdadeiro Genuíno Que tá no coração É Durante todo Esse Esse Período Né Porque nós Nós ficamos Dois meses Com ele internado E aí eu fui compartilhando Principalmente no Instagram As coisas Que iam acontecendo Então Até pessoas Assim Que não conheceram O meu tio Elas se solidarizaram Sabe Elas Deram força Elas mandaram boas energias Elas torceram Junto com a gente E eu agradeço Muito Isso também Isso é É muito legal É muito bacana Sabe É Então é isso Eu agradeço Muito Essa Essa solidariedade Essa empatia O que é uma coisa Que todo mundo Vai passar Todo mundo Vai passar Em algum momento A gente vai perder Alguém Muito especial Né Há pessoas Que são especiais E há pessoas Que são estruturais Como eu falei Como eu falei No vídeo No vídeo anterior E meu tio É dessas pessoas E a gente sabe Que há coisas Na vida Que não tem Preço Algum Sabe Que Elas são Grandiosas Demais Então vai ficar Então vai ficar Essa saudade Né A gente Tem que prosseguir Mas vai ficar Essa saudade Sempre vai ficar Mas é Vai ficar também O A lembrança Sabe De tudo Que ele foi Há pessoas Que a gente Conhece na vida Que a gente Tem que conhecê-las Pra gente Aprender a não ser Como elas Sabe Há pessoas Que passam Na nossa vida Só pra isso Pra gente Olhar e falar Assim Olha eu tive Que conhecer Essa pessoa Só pra eu me Lembrar de nunca Ser como ela E há pessoas Como meu tio Que são Inspiradoras Que são Aquelas pessoas Que nos mostram O grande valor Das coisas Que realmente Tem importância Nessa vida Então Tenho muita Gratidão Pelas lições Que ele deixou Pra gente A gente não sabe Qual é o propósito Dessa vida A gente Sempre imagina Que as pessoas Que a gente ama Que a gente Quer que elas Vivam 120 anos A gente quer Que elas Vivam mais Que a gente A gente não imagina Que em dado momento A gente vai ter Que se despedir Delas Então por mais Que para nós Que ficamos A gente considere Que a passagem Dessas pessoas Foi curta Curta porque A gente queria Que elas ficassem Mais tempo Tudo que a gente Imaginou de futuro Foi incluindo Essas pessoas Foi contando Com a presença Dela certa Na nossa vida Então pra gente A gente acaba Nossa por que Que essa pessoa Foi agora Que a gente queria Que ela Que ela Ficasse Mais tempo Na nossa vida A gente queria Viver tanta coisa Com essas pessoas Que Que se despedem Que vão embora Mas por outro lado A gente tem Que pensar Assim Tem uma frase Que eu gosto Muito Que ela diz Assim A vida Não tem Que ser longa Ela tem Que ser larga A vida Não tem Que ser longa Ela tem Que ser Larga Então É Esse tempo Que eu considero Curto Do meu tio Na minha vida Porque eu esperava Que ele Vivesse Mais décadas Tanta coisa Que a gente queria Viver ainda Com ele Sabe Pode ter acabado Agora Aqui no plano físico Mas tudo aquilo Que a gente viveu Com ele Foi largo Tudo foi Grandioso Tudo foi Profundo Tudo foi Especial Tudo foi Verdadeiro Então O que adianta Uma pessoa viver 200, 300 anos Sei lá Né E não ter feito Bosta Nenhuma Nessa vida E não ter Tocado o coração De ninguém E não ter sido Especial Para ninguém Sabe E não ter deixado Lições Não ter deixado Todo um legado De amor De exemplo De inspiração Né Então É É isso que fica É com isso Que a gente Vai prosseguir E a vida E a vida vai ser Assim Tem hora Que a gente A gente vai Ter que prosseguir E tem hora Que vai bater Aquela Aquela tristeza Aquela saudade Da pessoa É É A gente veio aqui Pra ser forte Né A gente veio aqui Pra Isso aqui é só Uma passagem Bicho Sabe Isso aqui é só Um Tem outra frase Que diz Que nós Nós não somos Seres É Nós não somos Seres Humanos Vivendo uma Experiência Espiritual Nós somos Seres Espirituais Vivendo uma Experiência Humana A gente teve Que estar aqui Nessa carne Com tudo Que é matéria Pra gente A gente aprender A lidar com a matéria Quando a gente Perde alguém A gente vê Muito quanto Tem tanta coisa Que é banal Tem tanta coisa Que não tem Importância alguma Sabe E E é isso Que nos evolui Também É isso Também Que vai nos tornar Pessoas melhores Quando a gente Percebe O real O valor Mesmo Das coisas Aquilo que Realmente Importa Aquilo que Que não tem Preço algum Que nada Mas é isso Eu vou ficar Por aqui Porque senão O vídeo vai ficar Muito longo A partir daqui Eu vou começar A gravar Um outro vlog Sobre as outras Coisas Eu só Queria dizer Pra quem Tá passando Pela mesma Situação Que é Força Força Fé A gente A gente tem A gente tem Que seguir Em frente É natural Sofrer Quando alguém É especial Não tem como A gente não Sentir saudade Então Apenas que Deus Conforte O coração De todos vocês De quem Tá sofrendo E Que a gente Continue Aqui também A nossa missão Beijinho Até o próximo vídeo Tchau